Vamos lá, gente! Faz muito tempo, mas eu me lembro Sempre ficava comigo Mas hoje vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo Meu comportamento egoísta Meu temperamento difícil Você me achava meio esquisito Eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício Só que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece o quê? A alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Hoje mesmo quase não lembro Já estive sozinho Um dia seria seu marido Seu príncipe encantado Ter filhos, nosso apartamento Fim de semana no sítio Ir ao cinema todo domingo Só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício Só que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O amor é o calor O amor é o calor Pra quem bebe a sua água Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O amor é o calor Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água